Só depois do meio de abril, especificamente após o dia 15, deve fazer aquele friozinho de outono aqui em Belo Horizonte. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia em Minas. Até lá, deve ter chuva moderada em várias partes do estado, mas o calor continua. O meteorologista do IMET, Claudemir de Azevedo, explica que tem massa de ar frio chegando aí. Com a chegada do outono, as massas de ar frio ficam mais frequentes sobre o estado de Minas Gerais e, consequentemente, principalmente no centro-sul do estado. E tivemos aí, nos primeiros dias da estação do outono, uma massa de ar frio que avançou pelo sul de Minas Gerais, zona da mata. Entretanto, em Belo Horizonte, ainda não chegou a provocar um declínio de temperatura muito significativo. Esperamos que, já a partir da segunda quinzena do mês de abril agora, novas massas de ar frio já consigam atingir a região central do estado e aí, consequentemente, devem proporcionar um declínio de temperatura em Minas Gerais. Entretanto, devemos ter aí, principalmente nos meses de maio, junho, julho, né, uma condição aí de temperaturas mais baixas em Belo Horizonte e também na região metropolitana. E a notícia é boa para quem não gosta daquele tempo frio. A expectativa do IMET é de um outono e inverno de temperaturas amenas e também de calor, diferente do frio que fez no mesmo período no ano passado. Esse outono desse ano deve ser com temperaturas dentro da média e até mesmo ligeiramente acima da média. Então, a princípio, né, estamos aí com condições de termos um período de outono e inverno em que não devemos ter temperaturas tão baixas quanto foram registradas no último outono e inverno de 2021. Repórter Edilson Costa Repórter Edilson Costa Repórter Edilson Costa